Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, você que está aqui no Omni para mais Destroy All Humans, eu sou o Vitor. E eu, sou quem? Sou mancha, rapaz. Tem que mandar eu sou a luz das estrelas, eu sou o que está musical. Não, fiquei musical era no último episódio, hoje eu estou sério, hoje eu sou um rapaz que hoje eu não faço piada. Pouco importa que a gente está gravando no mesmo dia. Pouco importa, é outro dia, rapaz. Ou o Mion, no programa dele, entendeu? Grava os três programas no mesmo dia, só muda de roupa, o que eu não posso fingir também? Não é verdade? Pô, o que ele tem mais que eu? Dinheiro. Tem mais dinheiro, mais fama, mais talento que eu, tem mais o que? O mais bonito. Pô, isso dá direito a ele se achar melhor que eu, não é verdade? Tá vendo aí? O importante nessa vida é o senso de propriedade, saber onde você está no mundo. A você aí que sabe também muito bem onde está, na escala de prioridade do universo, deixe aí o seu like, deixe a sua inscrição, deixe o seu comentário, entendeu? Deixe a sua auto-comiseração. Caraca, auto-comiseração, você hominídeo que está aí ouvindo, você quando acordou hoje, você imaginou que ouviria a palavra auto-comiseração. Só o Vitor, só o Vitor, só o Vitor para tirar ele. A gente se pode ir no Vianaco. Entendi. Tá bom, vamos começar essa bagaça. Agora antes que eu comece a puxar palavras mais obscuras. Pois é, vamos lá. Shocking Developments, rapaz. Desenvolvimentos chocantes? Deve ter. Será que é isso? Vamos ver. É, eu sinto falta dar uma piscadela dele, eu gostaria que ele desse uma piscadela, eu vou botar aí. Desenvolvimentos chocantes, olha lá, rapaz, tá vendo? O senhor tá bom de tratação simultânea também? Quando a gente acerta, a gente não erra. Que força de invasão, cara, só são vocês dois. É? Que força de invasão. E você, meu imposto, tem que destruir cada união Tesla Coil na cidade. Mas cadê o Elon Musk? Eu quero dar umas porradas nele. Eita. Eita. Rapaz, a qualidade da minha transmissão aqui caiu vertiginosamente. Caiu? Aham. Aqui tá tudo em pé, eu acho. Não, eu não consigo nem ler o que o Ortopox tá falando. Ai, meu Deus. Ai, tem um aí perto aí, ó. Tem, tem um aqui. Destrua esses coelhos Tesla Coil na frente, ou seja, eles vão disruptar a sua caixa. Defensão elétrica! O que é isso? Tá lá em cima? Pô, tá lá em cima. Deixa eu ver se eu encontro um pelo menos aqui embaixo. Como é que é aquele, aquele quadro já datado do Trapalhões? Se tu é a p*** que vem aqui embaixo. Se tu é a p*** que vem aqui em cima. O dia do Dora's Day é realmente como inocente. A gente vai chamar o burro assim de graça? A gente tem que chamar o burro? Tá bom, eu chamo o burro de barulho. Não, a última vez que eu mencionei esse termo, que caiu em desuso, o senhor me emburreceu. Eu te emburreci, tá vendo? É. Rapaz, e guarda mágoa. Não, é que eu tô com a memória fresca no Frostpunk, cara. Ah, tá. Justo, justo. É, pelo jeito eu peguei um disfarce à toa. Deixa eu só ir pra um canto aqui. Não sei porquê que eu vou pro canto, mas eu tô indo. Conheci a sua nome aí. Um pouco de privacidade. Eu vou aqui nas berolinhas. O senhor que é um homem que também só ataca nas berolinhas. Que isso. O senhor não ataca nas berolinhas, não? O que será que ele quis dizer? Pô, a última berolinha ali é curta demais. Deixa eu ver se eu consigo passar direto. Caraca, porra. Não tem um prédio aí perto que dê pra... Isso é bullying, isso é vacilo, hein? Pera aí. Ai, dá aquela berada ali, deve dar, hein? Deve dar, deve dar. Aí, ó. Ô, aí, sucesso, hein? Agora vai. Eu chamo de sucesso. Tem algum aqui em cima? Não, tem ali. Com licença, senhores. Licencinha. Não, o senhor não precisa parar o que vocês estão fazendo, não. Mentira, eu resolvi. Eu resolvi. Eita. Eita. Rapaz, tem um aqui, ó. Isso é grande. Rapaz, tem inventores. É, tá aí dentro daqueles. É. Com eles, esses coelhos não podem ser reconstruídos. Gente, eletrocúrte os cientistas com bobinas de terra, lá. Isso aí. Como é que... Ih, tem um mutante aí, ó. É, tem vários. Eu acho que eu vou... Porque ele parece um manequim. Eu vou... Pois é. Caiu meio esquisito, né? Caiu durinho. Eu vou ignorar esse objetivo aí, secundário aí, porque... A situação tá tensa demais pra eu prestar atenção deles. Cadê? Que isso? O senhor faça a missão principal, a missão secundária, enquanto discorre sobre a crise dos mísseis de 62. Esse até que não é tão difícil de discorrer. Foi em 62 mesmo? Foi. Outubro de 62. Finalzinho de outubro. Eu puxei um assunto que o senhor é bem versado. Eu sou versado. É um pouco. Bem é... Bem... Não. Eita, eita, eita. É, a luz é no sol. O senhor ficou no bequinho ali, que foi complicada a situação do senhor. É, pois é. Me colocaram ali no Leônidas invertido. Você entendeu do 300? Entendi, entendi. Entendeu, né? Lidar com pessoa inteligente é outra história. Rapaz, o que mais você tem que fazer pra destruir esse troço que ainda não foi destruído? Sei, pois é. Eu tô pensando nisso também. Desative as bobinas de Tesla. Desative. Caraca, vocês são muito chatos, maluco. Sério mesmo. Aí, ó. Morre todo mundo. Para de me chamar. Ah, tem que destruir cada um, é isso? Não sei. Não parece ser isso, não. Pelo menos não tem nenhum efeito visual do que tá acontecendo. Ah, tem um hackear ali, ó. Ah, tem. Será que é só o console mesmo? Não sei, eu sei que eu vou morrer. Eu acho que isso vai rodar. Eu tô achando isso também. Com licença. Opa! Vamos dar um passeio pela cidade. Não é ver o... Bonita. ...mir a população local. Espera aí que tem um bagulho aqui que eu não sou de... Eu desperdiço, mas nem tanto. Assim na minha cara também é sacanagem. Desperdiçar bagulho? Ai, puta. Eu me acelhei, hein? Bem, tá indo o meu sangue todo embora. Eu acabei de pegar. Deu trabalho. Esquenta não. A edição tá sempre aí pra nos ajudar. Esse aqui é outro. Cadê o... Caraca, Jesus! Rapaz, esse pessoal não era tão bem armado assim, não. Não é? Você não pode fazer isso. Já tô fazendo. Ah, droga. Droga. Cara, difícil, cara. Tô vendo. Caraca, vamos ver se a gente consegue aí. Bora, Victor. Faltam só dois agora. Rapaz, o pessoal tá nervoso. Não é? O que que matar um presidente não faz? O presidente e o Senado inteiro. Senado inteiro não é o que os sobraram. Ah, sim. Mas aí eu acho que é o suficiente pra não ter quórum, pra mais nada. Verdade. O pessoal não vota nem na marca do cafezinho escolhida. A gente precisa desat whom... A gente quer pegar lá. A gente vai bloquear meu perfil de escrito? Ou seja, da gente vai bloquear meu perfil de Africa. Tá em luego do mal. A gente não pode desaturar. Então não pode desaturar o melhorram do porquê. É só explodir o Moroccan. Se acidente no mesmo caminho. Embaticamente eu vou desaaquear um Dopnutzer. E no Uncivilized É, tem uma sonda ai Tem, tem uma aqui. Tinha outra lá também, mas lá tinha mais gente em volta Aí me deu um certo cagaço Pô, porque essa é a grande força da manteiga da humanidade é o cagaço Eu me auto-bati aqui Eu acho que eu estava tentando entender se era isso, se o senhor tivesse sido atingido no meio do processo Pronto Agora sim Suba a borda do disco voador, vambora Já chegou o disco voador Ih, rapaz Ih, rapaz Destrua essas defesa de defesa humana primitivas, Krypto Desculpa que essas coelhas Tesla são apenas imitações Seu caça deveria ser capaz de cair contra eles Não entendi Não estou vendo nada Aí Foi? Já foi? Foi? Já foi? Estou aqui chutando cachorro morto Vambora Vambora, vambora Tinha um inventor aqui a sua direita Tinha um inventor aqui a sua direita Tinha um inventor a minha direita Aí Não tem mais Não tem mais Sucedida Ai, 2700 Chocante Explosões Destroem novas subestações de energia Não é a subestação não Não é a subestação não Tá errado isso, hein Você é o bastião da liberdade de imprensa? Com certeza Vamos ver Rapaz, eu estou pensando em dar uma Investida nisso aqui De sugar cérebro? É, para poder no No desespero ter como se curar Exatamente A extensão é transmitida Para muitos de vocês Igual na cabeça de um humano explode Isso aqui, ó O humano no estado final A extensão ataca seus antigos aliados Isso é bom também Mas 5 mil, amigo Pô, 5 mil é muito mil 5 mil não dá agora, não Mais uma missão? Mais uma missão? Bora, bora Só se for agora O ataque do presidente 50 pés 50 pés dá quanto? Cara, uns 3 pés Dá mais ou menos 1 metro Um pouquinho menos Andar quase uns 17 metros Vamos torcer para o camarada da legenda Ter feito a conta Ai, 15 metros, é isso Ele ainda andou É Pô, 15 metros é um baita presidente O tamanho do titã do Ellen Paz Tem que ver o ataque dos titães aí Que dá um sopreendente Você está na sala de todo o poder humano E eles estão tornando as chaves Para todo o planeta Meu Deus A nossa vitória é completa Não mais Deixando as coisas Oh, o imperador Firon O imperador Firon Vai ser mais orgulhoso Sim É É É difícil de acreditar É A gente não está fazendo isso Para recuperar o DNA primordial dos Dos firos É, o DNA antigo Que está nos humanos Que alguém colocou nos humanos Por algum motivo Tenho medo de perguntar Como que colocaram Também não sei não Que é de uma época que os firos Não tinham genitário Agora eles não tem mais Então, eu presumo Você não parece como um general Você não parece como um pequeno homem É 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 Filho Seu dossiê, Crypto Você disse que você está bem o joker Eu acho que eu nunca te contei meu nome Não Eu acho que eu tenho seu irmão a agradecer por isso irmão clone agora irmão o que é isso cripto quase que eu chamei o cripto de Vito quando quem na verdade o Vito é o Ortopox e rapaz aí ó o silhueta é a silhueta rapaz rapaz, essa eu não vi chegando essa eu não vi chegando, tá vendo? tive a mesma você é uma chica? eu sou um patriota se você tinha que se inscrever com os políticos jogando-nos todos os dias você também vai usar uma máscara eu, eu faço minhas chicas da forma antiga batendo-se mal engraçado, é só o que a cripto 136 disse claro, ele era um verdadeiro corte-se também bem, muito para o plano A o que é isso? isso, meu amigo de gênero é o plano B o fim da sua invasão um campeão que mesmo você não pode derrubar o maior mente político do século XX com a maior arma que nunca foi construída por um homem meu Deus, um cérebro meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus, vai ter que esperar a eleição é, pois é eu não gostei disso não agora eu vou pegar meu suco corre maluco não fica aí parado não suba a bota do escovador o cara já começa de longe? já vamos ver o que a gente consegue fazer atinge o ponto fraco do Robopress pô, velho, perca o peito dele, né? eu espero que sim caraca isso faz a curva? não sei acho que não eu não tenho como defender não eita as armas do chão nós não estão fazendo nada, né? não caraca, foi isso olha, olha o quase não faz diferença é, só um tiquinho, né? se eu usar aquele boom sônico lá pode ser eu tava querendo guardar pra momentos mais tensos pode ser também ah, foi mesmo estrago meu deus, o que é isso, gente? foi um hiper beam eu lembrei do 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 machard cara de sacanagem tipo ah, o pokémon sinistrão lá usa hiper beam aham ah, o outro é sei lá um Pidge é nível 5 aí termina o Pidge desmaiou algo mais triste que uma desmaiada deveria ter ocorrido caraca meu irmão não sei se dá pra perceber mas o bagulho aqui tá tenso tô vendo o senhor tá lutando com um homem de ferro gigante qual é o QnB qual é o nome daquele gigante de aço do mal é gigante de aço gigante de aço é, do desenho, né desenho eu nunca vi pô, o senhor nunca viu é maneiro todo mundo fala que é maneiro mas eu nunca vi choveu no molhado aqui tamo tentando tamo tentando destruir aqui o congresso sonho de consumo de muita gente é ai vi é mais feio baixa, baixa, baixa ai eita ei, 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 ei Vamos manter essa luta civilizada. Acordo de cavalheiros. Um contra um. Um contra um, é. Rapaz. Tô ficando sem tiro. Não me diz que vai ter que esvaziar três barras dele aqui nesse ritmo? Não tem assunto pra esse vídeo. Esse ônibus se venda tão barato. Eu preciso de mais carro. Ah, tem mais aqui, ó. Bem, não que seja muita coisa, mas Melhor do que nada Rapaz, mas que cara chato Não é? Isso aqui é mais uma maratona do que um tiro de 100 metros Porra Acabou, acabou Ixi, e agora? Faz como? Agora a gente volta pro raiozinho Aqui do mal Faz Eita, eu dei mole agora Tem mais um carro aí dando sopa Só pra eu pegar Pô, podia transmogrifar Os bíceis, né? Não é? É, realmente É, ele invoca mais minas É, ele invoca as minas O meu cara é presidente, né? Pra ele é fácil invocar minas Pra mim que é difícil Porra, rapaz, não vai se comprometer Aí de graça Droga Deixa eu aproveitar que ele tá mandando míssil Pra encher meu sangue ali Tem alguém esvaziando meu sangue Já vacilei Você tá comprometendo O andamento da missão É, pois é Tô enchendo o sangue Tô é pra esvaziar Tá acabando, tá acabando Eita Ele tá tirando em mim Isso é uma armadura daquelas? É Pô, se eu ficar apertando o triângulo vai rapidão Eu dando mole aqui O quê? Trasmodificação? É Pra mim tinha que ficar só pressionando, não Tu tem que ficar apertando mesmo As coisas que a gente Aí, ó As coisas que a gente descobre na última missão do jogo Essa não é a última missão, mas é perto dela Tá bom Tá indo, tá indo Quem vai ter de interessante depois disso? Tá, uns três presidentes desse Meu Deus É o vice, é o chefe do presidente do senado Agora a gente continua atirando, chutando em cachorro morto A merda é que o cachorro não morreu Tirou uma barra Ai, droga Caraca, que bosta Pô Essas meninas são muito chatas Rapaz, ainda tem mais 18 minutos de vídeo Caraca Pera aí, pera aí Socorro Pô, Topox, vamos voltar pra casa com o que a gente tem Meu Deus Que luz Se você nasceu sem, não é tão ruim Problema é ter e perder Não é Tem um negócio piscando ali Que eu não sei o que é Eita Merda O cara ainda te convô Não é É, dois não, hein Pô, dois não Não tenho nenhum Tu tem dois Cara ganancioso Não é Ai, ai Agora a gente Gente Tira a santo dele Não muito, né É maneiro, mas não faz muito estrago não Não, pera aí Preciso transmogrifar Preciso transmogrifar Transmogrifar, meu amor Transmogrifar Isso porque o senhor não tava musical Boa, se tivesse Acabou, acabou Acabou, outro verbo não tem mais Ai, Jesus Teus, teus, teus contra-golpes aí tão no tempo certinho Gente, é muito Me expiria com metade do sangue fácil Tamo indo, tamo indo Jesus Cara, deixa isso ser inconveniente A gente tem um episódio pra gravar Tá acabando, tá acabando Eu acho Pera aí O senhor tá na metade Não, tô menos da metade Ah, do sangue? É Deixa eu usar aqui o prédio do Lincoln De proteção Não, eu digo o sangue dele Tá mais ou menos na metade Não, tá menos Tá bem menos da metade Mas ainda assim Tem outra barra inteira Tem, tem outra barra inteira Não consegue falar coisas boas, não? A coisa boa O senhor tá indo muito bem Não viu o filme do Bambi, pô? Não peguei a referência Pô, se não tem nada de bom pra falar Melhor que ficar lá Espero que a mãe do Bambi falava pra ele Não serviu muito pra ela não Spoiler aí do filme Aí pra você que veio assistir esse vídeo A gente não esperava tomar um spoiler Deixe aí nos comentários Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Chega Senhor Jesus Não aguento mais É penico Eu perco o W Cadê? Peraí que eu tô falando aqui Tô ficando sem sangue Vai, vai, pega Merda, acabou? Droga, acabou Ah, mas o sangue também tá bem Pô, o senhor tá melhor que esses escudos aí Não é? Aí, garoto Acabou, acabou Você vai pra merda Acabou, pô Mas continua atirando Não é fazer muita coisa, mas Robopress está saindo Parece que você está falando Robopress, né? É, amado Caraca, quem Deus pai Que que é isso? Não, porque já tava Que tava fácil ainda É, pois é Antes tava tranquilaço O único bom de ter um monte de coisa assim É que tem um monte de coisa pra sugar Rapaz Cadê aqui? Tem um maluco aqui que me atira Eu tenho a impressão de que se você se der o trabalho de eliminar esses Acessórios aí Eu vou voltar Não, eu tô querendo Encher meu sangue Caraca, filho de uma rocafuça Você pode esperar um pouco quantos mísseis esse cara tem Gente Ah, chega Vou descer a mamona mesmo Pera aí, vou descer não que eu tô ficando sem sangue Meu Deus, um carro Pra eu poder sugar aqui Tô ficando sem energia Pera aí, agora eu tô realmente ficando preocupado Ai, ai, ai Tem um Tem um caminhão ali Caraca, mas os mísseis tão indo muito mais rápido Não é? Acho que é porque eu tô muito tempo sem atirar nele Caraca, que merda Ai, são as ruínas do octógono? Não faço a menor ideia Acho que são Ai, 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 ai Ali, ali, tem um carro ali Ah, droga Ah, diz pra mim que volta nessa terceira parte É voltar Não é possível Ah, não, cara Vamos lá Filha da mãe Sully, seu filho da mãe Essa referência é pra poucos Vamos Vamos Ai, Jesus Rapaz Estamos quase matando Tem que ir O chego encheu Descobri que se eu ficar pressionando rápido O triângulo vai mais rápido A atenção foi Ô, time Quem disse que não? Eu amo o cheiro de cerveja presidencial na manhã A ligeira e profunda referência Então, paradais não Você sabe o que eu quero dizer Oh, aquele cara de silhuete, certo? Ou chica Você me fez um favor e não me enxergar? Claro Em qualquer caso, ele... Eu quero dizer, ela fugiu da capital Eu perguntei dele Ela Silhuete Atenção, furons Atenção, furons É isso que não é? Oh, o que é Eu sei que vocês pequenos gregos podem ouvir isso Eu tenho certeza que vocês estão aí ouvindo Glatando Muito bem, sim Parece que só é justo Credito onde o crédito é feito Você conseguiu Você ganhou o meu lindo Robo Prez E agora você provavelmente está sentindo Fantasizando sobre destruir todos os humanos Tipo Mas ela alimente É o nome do jogo É o nome do jogo Negóis de brigar no octógono Não me deixe esperando Não faz sentido Não é? Vai até o octógono Octágono 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 Ai... Coisas malditas Podem por favor Invoca titãs ai, cara Já acabou a luta, gente É, não é? Posso? É possível Acho que ainda não Ou vai na raça Acho que você tem que descer ali mesmo, né? É, tenho Área restrita Paz Tem uma galera trabalhando ali E agora, José? Agora o José vai tomar uns tiros ali pra deixar de ser otário Paz Mate o pai Mais Mais Rapaz Rapaz Rapaz, o pior é que não dá pra... Que que ela tá fazendo? Eu não sei Eu sei que eu perdi todo o meu escudo aqui Rapaz Ih, não dá pra tirar sangue dela não Ué, como é que faz então? Eu acho que... Tá ali, ó Deu roubo e a silhueta em pleno voo Deve ser isso Ela deve subir Ah, sim Aí eu atiro agora Deixa eu ver Pô, mas se ela ficasse aqui perto Me ajudaria pra caramba Não Voa, canarinho, voa Eita, 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 eita Que eu não sei o que que foi Mas... Parece ruim O que é aquilo ali, gente? Ah, é do... Ah, é do presidente? É É Não dá pra fazer nada nela, não Ah, aquela granada, talvez Não dá pra fazer? Ai, ó, foi É isso mesmo Apesar que Apesar que ela tem um escudo também, ó Se eu for atirar, derruba o escudo dela É Você 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 é meu Isso, atira nela Ai, corre cripto E quando que a gente vai matar a silhueta? Quando? 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 No próximo episódio No próximo episódio No próximo episódio Acabou, rapaz Meu irmão Que loucura, hein? Matar eu não sei se eu vou matar, né? Talvez eu mais morra do que mate O importante é tentar Não é? Estamos aqui pra isso Pra sofrer Já sofreram tanto até agora Mais um pouco Ou menos um pouco Tá valendo Não é isso? Mas você tá aí Tá sofrendo também? Tá achando bacana? Tá gostando? Tá curtindo? Deixa aí nos comentários Conta pra gente O que que você tá achando? O que que você não tá achando? É isso, por favor Isso aí Vou te falar que eu como Homem heterossexual cisgênero em eterna desconstrução Eu tenho certeza que o senhor me acompanha Tomei uma bofetada na cara Quando eu descobri que o silhueta era a silhueta Não sei se o senhor Eu deixei Eu já sabia desse plot twist É verdade Eu deixo que o plot twist continuar Pro senhor também tomar a bofetada Porque aqui a gente não aponta sozinho, não Confesso Confesso que eu não Eu tava esperando sei lá Um mutante Mas você vê, né? A que ponto vai chegar A que ponto Mas o importante é saber as próprias deficiências E essas pra resolver os problemas A gente segue tentando melhorar É assim que a minha Sei lá Nós dois só Porque a humanidade tem de morto Verdade Mas é isso aí, minha gente Você que se divertiu Quer continuar assistindo o que a gente tem feito de mais novo Clica no No meu retângulo Isso No seu retângulo Quer ver o próximo episódio? Clica no retângulo mancha Pô O velho 50% É assim É isso aí É isso aí Tchau 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 . 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 rented . . . . . . . Tchau.